E aí pessoal do Acidamente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar pra vocês o que acontece quando a terapia não funciona. Como que a gente resolve uma situação onde a terapia não anda, o objetivo não é alcançado e parece que todos os dias é a mesma coisa. Já passou por isso? Já foi em alguma terapia onde você absolutamente não conseguiu avançar, não atingiu o seu objetivo? Você tem curiosidade em saber por que a terapia às vezes não funciona? Se sim, esse vídeo pode ajudar. A psicoterapia no geral é composta de três fases. A fase inicial, onde a pessoa estabelece o vínculo com o terapeuta, se relaciona com o espaço físico, o setting terapêutico, e onde o paciente começa a dar aqueles primeiros passos no sentido de se responsabilizar pelas coisas que acontecem na própria vida. O segundo momento já é onde o paciente mesmo já consegue identificar as questões, ele anda à procura da própria saúde, se responsabiliza pelos atos e é um pouco mais independente até da própria sessão de terapia. O terceiro passo, ele é o passo final, onde o psicólogo e até às vezes o próprio paciente percebem que já estão mais independentes daquela sessão de terapia, já conseguem fazer aquela ressignificação das vivências por ele mesmo, já superou as questões iniciais das primeiras demandas, e é onde o psicólogo precisa fechar aquela questão e começar o desligamento daquele paciente. E por que será que algumas vezes algumas pessoas não conseguem progredir na própria sessão de terapia? Muitas pessoas têm o erro de culpar apenas o psicólogo por essa falta de sucesso. Mas olha, deixa eu te falar, é importante também o próprio paciente observar como está o andamento dele. Você está compreendendo realmente o que o psicólogo ou a psicóloga fala? Você está disposto a compreender essas questões? Você está implicado na mudança realmente? Ou a sua resistência em acertar alguns processos ainda é mais forte do que a sua vontade de mudança? Porque mudança não é fácil, nem todo mundo consegue e está tudo bem. Mas você precisa entender que a mudança é necessária, senão nem teria começado, não é verdade? Qual que é o seu nível de interesse? Qual que é o seu nível de aplicação? Você tem faltado às sessões? Você tem se atrasado às sessões? Você tem disfarçado alguns sintomas? Você tem de propósito esquecido de falar algumas situações? Você tem vergonha de abordar alguns temas na terapia? Você tem sido honesto consigo mesmo e como profissional que te atende? Qual é o seu nível de verdade de doação nesse seu próprio processo? Porque, na verdade, a maior parte do seu processo depende de você e não necessariamente do profissional que está te atendendo. Definitivamente é muito importante que você repense, que você pare um pouco, se critique, veja você de uma forma mais lógica sobre o que você faz, como você faz, se você tem realmente feito aquilo que o seu psicólogo pede, se você tem sido realmente honesto com aquilo que você faz, se a sua terapeuta ou se o seu terapeuta realmente consegue trazer para você aquilo que você quer e você anda de acordo com aquilo, porque nem sempre o problema está no profissional. Em algumas partes, e a maioria das vezes, é o próprio paciente que inviabiliza o avanço do seu processo. Você já viveu alguma situação como essa? Você já xingou muitas vezes o seu terapeuta achando que a culpa era dele? Que ele ou ela era pouco profissional? Que o relacionamento não era bom? Que o espaço era estranho? Ou que o relacionamento não era aquilo que você esperava? Você já foi alguma terapia e não teve resultado? Escreva aqui nos comentários, porque pode ter uma outra pessoa que, assim como você, passa por esse momento e está confuso e pode encontrar uma saída através da sua vivência. Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o like, que eu vou entender que você gostou e vou continuar fazendo mais conteúdo sobre esses assuntos aqui no Ars da Mente. Se você conhece uma pessoa que poderia crescer ainda mais, que poderia se motivar a fazer terapia ou continuar na terapia a partir desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com uma outra pessoa, que assim você vai ajudar ainda mais o canal a crescer e esse conteúdo também a atingir a maior quantidade de pessoas. E se você viu, gostou, se interessou e realmente gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no Ars da Mente, que é muito importante, que assim você não perde as próximas notificações e os próximos vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no Ars da Mente. Até mais, pessoal. Tchau!